Olá, meu nome é Camila Cruz, eu sou uma das autoras do coletivo literário Discórdio, e hoje eu trouxe uma dica de leitura para vocês. Se trata do Zen, Minha Arte da Escrita, livro escrito por Ray Bridgebury, publicado na década de 90, originalmente, aqui no Brasil, em 2011, essa edição, publicado pela editora Leia. Na verdade, esse livro é uma coletânea de ensaios do autor, que fala sobre a trajetória dele na escrita, e um pouco sobre a própria biografia dele e os métodos de escrita dele. É muito interessante, e a escrita do Ray Bridgebury é muito... é incrível, é muito acolhedora. Então, vou deixar vocês inspirados e com um coração quentinho. Fica a dica. E a dica.